ELEMIC METAL ATTACK Saudações a todos, estamos iniciando a edição 57 do ELEMIC METAL ATTACK aqui pela Dark World do Brasil Vocês aí ouvintes, podem acessar a Dark World através dos aplicativos para iOS e Android Quero lembrá-los também que está acontecendo a primeira Copa do Mundo de Locutores da Dark World do Brasil São 10 locutores representando 10 países e suas respectivas bandas e álbuns que entram em um confronto onde só você ouvinte da Dark World poderá escolher qual será a banda e o seu álbum respectivo como vencedor No sorteio aí que fizeram da Copa, eu não fiquei com a Grécia, mas fiquei com a Colônia que me honra muito também Isso é um embate duro aí contra a Isa Rodrigues que representa os Estados Unidos Para meus amigos gregos saberem aí um pouco, quem está representando a Grécia é a nossa querida Michelle Gopom E estará em embate contra a Suécia da Soninha Fanin Será aí um embate de titãs entre Rotten Christ com o álbum Rituals contra Baturi no Bloodfire Death Esse embate aí será a partir do dia 7 de setembro e vocês poderão votar no site da Dark World Radio no seu álbum predileto Tenho certeza que nossos irmãos gregos vão votar em massa no Rotten Christ Será? De fundo nossa sugestão de banda brasileira aos irmãos e irmãs gregos Réia Formada em 1999 Estopa em Hall Black Metal Cantado em português O álbum que escolhi para passar hoje aqui no programa É o Ritos Noturnos Lançado em 2014 O álbum que escolhi para passar hoje aqui no programa Bem Hoje teremos a presença de nosso grande irmão Nick Tellius Vocalista da Sinteléia E também já apresentamos aos ouvintes na edição 24 do Hellenic Metal Attack Acho que foi em junho deste ano Mas agora o trouxemos para um bate-papo para falarmos sobre sua outra banda A Vrama Noor Que está aí lançando seu segundo álbum chamado A Necromancy Glory Ele gentilmente nos atendeu ao convite que fizemos a ele para esta pequena entrevista Então vamos falar um pouco aí da história do Drama Noor E principalmente sobre o lançamento de seu novo álbum O Drama Noor foi lançado e foi formado em 2017 na cidade de Corinthians Inclusive a cidade que inspirou o nome do meu time de coração, o Corinthians Se completou aí Essa semana 110 anos de fundação Lá em 1º de setembro Lembro que na década de 80 Tínhamos um time de filósofos Com Sócrates, Zenon, Birubiru Apesar do Birubiru não é reconhecido dos gregos Drama Noor Tem a demo The Forgotten Warriors E o álbum Princess Iron Lançado em 2018 Ambos E o A Necromancy Glory Lançado em 31 de agosto Deste ano, um álbum aí que acabou de sair do forno Para começar então o bate-papo Estarei dando aí as boas-vindas ao Nick Tellius E já perguntando a ele sobre o álbum Princess Iron Que embora ele não fazia parte da banda na ocasião Talvez ele possa nos dizer alguma coisa a respeito Olá pessoal Olá pessoal Estamos começando as 57 edições do Hellenic Metal Attack aqui no Dark Radio Brasil Você também pode acessar o Dark Radio Brasil através de apps para iOS e Android I also want to remind you that the first World Cup of Dark Radio Brasil announces Stacking Place There are 10 speakers representing 10 countries and their respective bands and albums clash Clash and only you the listeners of Dark Radio will be able to choose which will be the winning band and all In the drama they made I did not stay with Greece but with Poland which also honor me a lot For my Greek friends to know who is representing Greece is our dear Michelin Tupon Who will be in a clash against Sweden from Sonia Fani It will be a titanic clash between Rotten Christ and its album Rituals Against Battery the album Blood, Fire and Death This clash will start on September 7th And you will be able to vote on the website of Dark Radio on your favorite album I am sure that our dearest critics will vote in mass for Potty Christ And I write In the background are suggestions of a Brazilian band to the Greek Brothers and Systems Rhea Rhea was formed in 99 years and they play a hasher black metal sung in Portuguese The album I chose is Ritus Nocturnus Released in 2014 Rhea 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 cantores de Cinteléia, que já apresentamos para os ouvintes na edição 24 de Hellenic Metal Attack, acho que em junio deste ano, mas agora o brilhamos para um chat para falar sobre sua outra banda, o Drama Noir, que está lançando seu segundo álbum intitulado A Necromancy Lore. Ele respondeu à invitação que lhe damos para este breve intervalo. Vamos falar um pouco sobre a história do Drama Noir e principalmente sobre a lançamento do novo álbum. O Drama Noir foi formado em 2017 na cidade de Corinthia, uma cidade que inspirou o nome do meu coração, Tim, os Corintios, que completou 110 anos de fundação no 1 de setembro de setembro. Salve Corintios! Eu me lembro que nos anos 18 tínhamos uma equipe de filósofos com Socrates, Senón e Birubiru, bem, mas Birubiru é certamente não conhecido para nós, GrifDoors. CORINTIAS! Ok, Drama Noir tem a demo The Forgotten Warrior e o álbum de debut álbum Princess Iron, lançado em 2018, e A Necromancy Lore, lançado no 13 de agosto. Um álbum que apenas veio de novo. de novo. Mas vamos ver! Criatinhos, Victorios! Criatinhos, É um prazer ter vocês aqui, em Hellenic Metal Attack, e um honra de apresentar para as pessoas, especialmente para as pessoas brasileiras, o novo álbum Drama Noir. Antes, porém, para acessar nossas mãos, vamos ouvir para o próximo álbum Princess Iron, lançado em 2018. Eu sei que vocês ainda não estavam parte da banda quando Drama Noir gravou este álbum. Mas, o que você poderia dizer sobre isso? Olá, Paulo, e para todos os brasileiros metal hordes, eu sou Nick Telios, frontman do Drama Noir e Cidelia, e é um honra de ser seu convidado neste ótimo show, que constantemente promove o gênero Hellenic Black Metal, para toda a América Latina e ao redor do mundo. Como você já disse, não era um membro do Drama Noir em 2018, quando eles se lançaram o primeiro álbum Fuller, Princess Iron. Mas, eu posso dizer, é um ótimo debate para a banda, com maravilhosas composições, na orientação de simfônica, neve e Death Metal, eu diria. Com uma mistura de Death Metal vocal, do ex-vocalista Gregory Barlas, e os vocalistas feministas do mundo conhecido soprano, Elpiniki Zervou, que é soprano na lirica nacional da lirica. Eu posso dizer que este esforço foi muito bom, e um trabalho muito forte, que apresentou, digamos, a banda de credenciais em toda a escena, com muito impressionante feedback. Mas eu ainda acredito, que este é um álbum moderado, desde que não foi distribuído mundial, como um esforço de self-release, e eu acredito, que deve ser re-release, por um label no futuro. Espero que isso seja uma produção de drag car, que tenha lançado Necromas, em nosso segundo mundo. Nick Tellius diz que está honrado pelo convite, e está feliz para divulgar o Frama Noir em um novo álbum para a cena latino-americana. Ele diz que o Frama Noir no primeiro álbum é um álbum que se chama Princess Iron, que é um álbum que tem composições incríveis, ali orientado entre o Black Death Metal, e com um vocal, uma soprana muito conhecida ali na Grécia, chamada Eupinique Zervu, e também um outro vocalista, não era ele na época, também um grande vocalista, o Gregoris Barlas, que então gravou esse álbum, que ele considera um álbum incrível, e que esse álbum deu as credenciais para eles entrarem na cena, com um grande feedback para a banda, e eles lançaram de forma independente, tem um CD que ele espera, e que uma gravadora no futuro se interesse em gravar e lançar este primeiro álbum, já que o primeiro foi de forma independente. eu vou perguntar para ele agora, como que se deu a entrada nele no Drama Noir, e quais as influências que ele levou para a banda. como se deu a entrada nele no Drama Noir, e quais as influências que ele levou para a banda? Como você conhece, Paulo, eu sou o frontman da Sintelia, uma banda da Hélénica old school black metal, com 5 anos de história na cena, e o Nick Inve, parece ser nosso drummer em Sintelia, e ao mesmo tempo, ele é um completo membro do Drama Noir, então ele foi o link de conexão, e eu me lembro, em um concerto de Manowar em Athens, em que fomos juntos no ano, ele me trouxe o álbum Princesse Iram, que eu pedi da banda, e depois de ouvir este álbum por vários dias, eu conduzi o Mephisto, o fundador do Drama Noir, cujo nome é Pavelos Batata-Thanasiu, que expressou minha satisfação por estas muito fortes composições que ele incluiu no álbum, e então, nós arrangimos para encontrar e beber juntos, e foi, na verdade, uma questão de, digamos, uma pequena hora, e um pouco de beira, para concordar, que eu prendi os vocais e as liricas no próximo álbum da banda. Então, eu posso dizer, que eu coloquei uma parte do meu personagem no Jaman Noir, e, com a chegada, eu adicionei para a banda uma direção clara para o Black Metal, tanto em liricas, vocais e estéticas. A Necromancy Lore é um álbum conceito, e as coisas que eu escrevi no álbum são inspiradas pela Necromancy, em suas diferentes formas e períodos em tempo, enquanto meus vocais, eu posso dizer, tentam a transmitir essa atmosfera através de uma grande amplia, e o que eu quero dizer é que meus vocais estão a partir de doomy, brutal, death metal-like vocais, para verificar, high-frequency, old-school Black Metal, vocals e strings. Ele disse o seguinte, né, que ele estava na banda dele, na Sinteléia, que ele já toca há cinco anos ali, eu tenho uma história de cinco anos na cena grega, e o Ing, que é o baterista da Sinteléia, que faz o suporte para eles, é o baterista oficial, digamos assim, da Drama Noir, e foi ele que fez esse meio campo aí do contato, né, então ele lembra que eles estiveram juntos no show, acho que do Menor, se eu não estou enganado aqui na minha tradução, e aí o Ing trouxe o álbum para ele da Drama Noir, mostrou para ele, para ele escutar, e ele ouviu o álbum, ele ficou impressionado, muito satisfeito com a proposta, muito forte que a banda tinha colocado no álbum, e então ele falou com o Mephisto, que é o fundador da Drama Noir, né, com baixo, guitarra e teclado, ele também falou com o Pace Itanatos, que é o baixista, num bar, eles tomaram cerveja, começaram a conversar, e então ele foi ali oficialmente colocado na banda, pediram para ele colocar um pouco dele na banda, e ele colocou na questão de letras, ele fala que ele colocou um pedaço da sua personalidade, que adicionou a banda, e que o que ele colocou de influência na banda é claramente uma influência black metal, com letras e vocais, com essa estética, e também as coisas que ele escreveu nas letras, inspiradas em necromancia e em várias formas nesse sentido. ele diz enfaticamente, né, que tenta fazer os vocais dele variável, entre ele e o tal Black Metal, né, com a mistura com Black Metal Old School, e aí ele imprime assim a influência dele na banda com as letras, e com essas influências dos vocais. muito bem, mas agora vamos de som, vamos de Princess Iran, álbum lançado em 2018. Ok, vamos agora com Princess Iran, álbum lançado em 2018, com as letras, Lost Souls, The Impaler, The Curse of Seth, Princes Iran, The Enemies of the Moon, The Forgotten Warriors, And, The Last One, Saturn Unlock, A Very Son, Hot In Christ, Cover, Ninh L river. T Awe猜 olması Anne Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A glória so far e real A glória sozinha Comprie through Ictanã Se inscreva. 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 E 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, as coisas mudaram rápido, como se estudei da primeira comunicação com o Drakkar, que há uma química com Cyril Mentre, o proprietário desse íconico label, que eu deveria lembrar que já tem 26 anos de operações na escena de metal, com várias grandes bandas no seu rosto. Então, tendo o completo apoio das Drakkar Productions e o Sril Mentre, que lançaram esse álbum, ambos digitais, via Bandcamp, e em CD Digipack e Gateful LP format, neste Augusto 31 de 2020, alguns dias atrás. Isso pode ser encontrado tanto no Bandcamp, como no Drakkar Productions Bandcamp, e, espero que todos os veneiros que tivemos no Bandcamp, já foram vendidos durante o período de pre-order, mas ainda pode encontrar no Drakkar Productions Bandcamp. E outra coisa interessante é que teremos este lançamento em todos os formatos, como já temos procedido com o label underground polis chamado Fallen Temple, que lançamos este álbum também em formato de tape, em 150 copias, para que possam coletá-los e coletá-los. O Nick Tellius disse que eles iniciaram vendendo material para diversas gravadoras undergrounds, e que a Drakkar Productions responderam rapidamente e as conversas fluíram muito facilmente. A Drakkar tem muita experiência no cenário Black Metal, com 26 anos de atividades, e isso deu a eles maior confiança. Que então eles entregaram as músicas, a gravadora, a Drakkar, que disponibilizaram os sons do Bandcamp algumas semanas atrás, também vão lançar aí, já lançaram em DigiPack CD, e que os vinis, nessa primeira período aí, já foram todos vendidos. E que há uma grande possibilidade de um selo polonês, de lançar 100 cópias, sem cassete, para colecionadores. Vou perguntar a ele quais são os planos aí, você iniciar a Frama do Rato em planos para fazer uma turnê aí para divulgar esse álbum. Nick Tellius, você tem planos para fazer uma turma para promover o novo álbum? Bem, desde que a pandemia da Covid-19 ainda está fora, e a toda a indústria música tem postulado todos os concertos de live, como vocês sabem, nós temos que esperar e ver no sentido e quando os concertos de live estarão novamente na agenda das bandas. A verdade é que nós tínhamos alguns planos para uma turma na França, sob o apoio da produção de Drakkar na Serial Menfê, mas até que chegamos a esse ponto de tempo, quando a pandemia da Covid será história, nós só temos que fazer a análise e esperar, e talvez fazer um live-streaming no futuro. Ele disse que enquanto a Covid ainda estiver gerando a pandemia, todos os eventos estão parados, e eles devem aguardar até que possam retornar novamente às atividades. Mas que na verdade eles tinham planos de uma turma na França, que é o país da Drakkar Productions, mas que no momento a pandemia e toda essa história de Covid tem desapontado a eles, mas que devem aguardar passar a pandemia para se proteger a própria saúde. Mas ainda assim, talvez, que eles possam fazer uma apresentação extrema no futuro. Vamos então de som, vamos aí com a estreia do A Necromancy Lorry, aqui na Hellenic Metal Attack, então esperar o álbum A Necromancy Lorry. E agora pessoal, uma premiação de A Necromancy Lorry. Eu sei que vocês estão esperando para listar esse álbum do Dramanoir. Nós vamos listar agora 8 Tracks, Desert Draconides, Chaos Malatron, Luminous Seduction, Devotion in the Curve of Time, The Last Incarnation, Relixe of My Enemies, Witched Curse, and the last one, Cyber Necromancer of Doom, the new álbum of Dramanoir, here in Hellenic Metal Attack, a Necromancy Lorry, Enjoy! Celebr knives! We are the giant, at other this time! DEF sculptures do Dramanoir, so not again? Lornair Batman, A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí